Hoje o poderoso Lich está aqui no canal e seu desafio será um mod novo interessante. Você será enfrentar e derrotar todos os bosses aí do Deep Space. Quem será o vencedor dessa batalha de mob? Bom pessoal, primeira vez aqui do Deep Space aparecendo no canal, tá? E eu tô falando um pouco baixo, provavelmente, e não tão animado porque eu ainda estou de cirurgia depois, né? Eu não tô conseguindo falar muito alto e nem mexer muito a boca e tal. Mas pra vocês não ficarem sem vida, eu vou tentar gravar, beleza? Então, eu não saio do vídeo por causa disso, tá? Espero que vocês curtam a batalha, beleza? Bom pessoal, bora testar aqui o Corpo Ted Champion. Bom, o Lich, né? Vamos ver se ele é forte contra esses bosses. Eu só peguei quem tem barra de vida de boss, tá? Porque eu não conheço o mod, então eu não sei quem é forte. Então vamos testar isso hoje, beleza? Bom, bora testar ele primeiramente, pessoal, contra o Klee Tefalengod. Bora ver. Nossa! É, esse Tefalengod aí já não é tão roubado assim não, velho. Putisgrila. Nossa, mas ele é um Putisgrila, é sério? Caraca. Lich, pessoal, nem perdeu vida pra esse Pudim Grosso, hein, velho. Putisgrila, mano. Ora, ele tem segunda fase? Não, esse aqui é do próprio Lich. Bora testar o Lich agora, pessoal, e o seu desafio aqui será o Astrageldom. O que que é isso? Nossa, ele é um slime muito da hora, velho. Olha, gente, que bonitinho. Ele é fofo. É, mas fofura não ganha batalha, né? É, às vezes ganha, na verdade. Ó! Gente, que da hora! Caraca, ele voa, mano! É, mas aí Putisgrila, né, velho? Como que vai acontecer essa batalha? Deixa eu pegar aqui o negócio de puxar. Mano, o slime não sai lá de cima, irmão. Ô, louco! Olha o dano que ele tá tomando, gente! Caraca, ele entrou na segunda fase! Ô, louco! Acho que é por... Sei lá por que ele tomou tanto dano, hein, mano? É, mas aí já era, né, velho? Cara, não dá pra bater nele! Ele fica lá em cima, ó! Eu tenho que puxar ele aqui pra baixo! Aí, ó! Consegui, consegui! E eu nem agradeci, cara! Obrigado aí ao membro que mandou isso pra gente! Vou deixar o comentário dele aí agora! Obrigado mesmo por apoiar o canal! E também pela sugestão épica, beleza? Ó, pessoal! Ele saiu da segunda fase, mano! Putisgrila! Agora tem aquela fase de tomar dano igual um Putisgrila, mano! Eita, Priola! É, pessoal! Eu acho que esse Slime aí vai ser o primeiro a ganhar do Cuphead Champion, hein, cara! A segunda fase dele, ele bugou de alguma forma! Só que agora ele tá... Tá indo, né, velho? Ele não ataca, mano! Ele é uma mula! Agora ele resolveu atacar de novo! Eita, Priola! Que isso, pessoal! Caraca, olha isso! Oxe, ele virou um... Meu Deus! Oxe! O que ganha aqui é da lenta, mas é... O Slime aí, pessoal, foi eliminado pelo Cuphead Champion também! Demorou um pouco, mas rolou, né? Bora ver o Cuphead Champion agora contra o Astrum Deus! Meu Deus, o que é isso, velho? Mano, é um cobrão que é épico, velho! Calma aí, deixa eu ver! Deixa eu dar uma olhada nesse cobrão, mano! Oxe! Nossa, mas ele tá tomando dano sem aparecer, é sério? Ah, e ele fez cocô, ó! Cagou! Putisgrila! Gente, cadê o co... Cadê o cobrão, velho? Nossa, olha isso, gente! Mano, o cobrão ele tá morrendo do nada, velho! Calma aí, deixa eu puxar ele aqui! Gente, é... Tá, eu acho que o cobrão... Realmente, o cobrão, pessoal, virou uma mula! O cobrão só sumiu, velho! O lit, então, agora, pessoal, e o seu desafio será aqui... O Bonus of Dissolution! Ô, é esqueleto contra esqueleto, hein! Que da hora! Ih, gente! Caraca! Mano, ele tá tomando um pau, velho! Olha aí, se ele virou até a Blade Blade! Que épico! Nossa, mas minha voz tá muito estranha, né, velho? Putisgrila, mano! Caraca, quem que invocou? Nossa, o esqueletinho invocou tudo isso! Meu amigo! É, e o Copiclete Champion, nada de querer ir pra segunda fase, né, de... Ah, agora ele foi, boa! Nossa, agora ferrou, mano! Olha o tanto de bicho que ele invocou! É, se esses bichos não fossem umas completas Jamanta Azul... Eu acho que seria um pouquinho mais forte, né? Gente, a impressão, minha ou o Cetro do Copiclete Champion... Na verdade, é ele! Acho que é uma caveirona, velho! Olha que loucura! Eu nunca parei pra pensar nisso! Será que é ele mesmo? Que doido, né? Mas é, pessoal! O Copiclete Champion aí... Teve que entrar na segunda fase, hein! E ele não aguentou, não, mano! Eita! Nossa, ele fez o poder bem na hora! Que cagão, velho! Agora sim, Copiclete Champion vai entrar na segunda fase! Nossa, aí, bora ver, velho! Meu Deus do céu! Agora feiou por Bones of Desolation, hein! Nossa! Olha o dano, gente! Cara, é muito dano, velho! Ah, apesar que ele não tá dando tanto dano assim, não, né? É que esse esqueletinho se cura também, pessoal, olha! Ele cura 30 de dano, de vida! Nossa, mas o esqueletinho nem dá dano nele direito! Ah, porque não dá pra dar dano nele agora, né? Meu Deus, pessoal, vai ser no limite! Oh, my God! É! Bones of Desolation, pessoal, foi aí! Eliminado também pelo Copiclete Champion! Bora testar aqui agora, Copiclete Champion, pessoal! E seu desafio será o Soul Villager! Soul Villager? O que foi o Soul Villager? Ele invoca almas? É, invoca, mas é mais almas jovem pro Tisgrila, né, velho? Oh, é dois! Mago! Lutando, né? Que incrível! É, só que uma jumenta! É sério isso? É, pessoal, esse Soul Villager... Oh, o que é isso? Foi o Soul Villager que fez isso, mano? Que loucura! Só que o Copiclete Champion não toma dano de queda, de qualquer forma. Que loucura, gente! Ele meio que joga ali pra cima, ó! Depois joga com tudo pra baixo, e acho que esse... É o poder mais forte desse bicho, hein, velho! O Luka, ele se curou, mano! Olha que loucura! O dano que ele tá tomando! Gente, o que é isso? Cara, ele tá até o raio do Goku, uma mãozona épica também! Nossa, que loucura! Oh, eu acho que temos chão aqui pro Copiclete Champion perder, hein, velho? Não sei se esse bicho ia recuperar tanta vida assim, hein, pô! Eu achei que ele era meio fofo, mas ele tá provando ser forte, hein! Não sei se esse! Não sei se esse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cara, eu não sei se ele morreu ou se ele tá esperando eu estar preso, velho. Cara, o que que aconteceu com ele? Eita! Mano, ele me matou no survival, velho. Calma, esse bicho me mata? Gente, o devorador de dimensão me mata no criativo. Ah, eu buguei, que bosta. Olha isso, que loucura. Gente, esse bicho aqui é muito forte, velho. Mano, eu quero testar mais ele aqui no canal, cara. Principalmente quanto cataclismo. Comentem o que vocês acharam, mas, mano... Adorei esse devorador de dimensões, hein? Pessoal, a nossa próxima batalha aqui será do Lich contra o Jungle Druida, que é o Druida da Jungle. Como vai ser ele é bom, mano? Ele parece ser meio culinho grosso, viu? Não tô nem... Não vou mentir. Ah, ele parece ser muito culinho grosso, cara. Cara, ele teleporta, pelo menos. E só isso que ele faz, sério? Ô, querido. Ah, ele invoca... Sério? Ô, querido, você não faz mais nada, mano? Esse é um completo cocô? Gente, ele é um completo cocô, cara. Não é possível. Ó, coisa nova, coisa nova. Ah tá, ele espeta. Só que ele tá na fase que não toma dano, né? Nossa, mas ele nem dá dano, velho. Cara, que ele já não toma dano. O Lich tá humilhando o Druida, velho. Lich do céu. Você simplesmente humilhou o Druida da Jungle, hein? Que foi completamente eliminado. Olha ele na segunda fase. Não, olha ele na segunda fase. Ele só explode mesmo. Bora testar aqui agora, pessoal. O NuffCorp Tent Champion. Contra o Fletchery God. Eita. Será que esse bicho aqui ele é roubado, mano? Ele tem Bills no nome, mano. Ó, mas não dá dano, é sério. Mano, esse cara tá dando dano. É sério, isso aí. Caraca, ele invocou o peru, mano. É oficial, ele acabou de invocar o peru. Uh, ele invocou uma minhocona também, cara. Agora pra devorador? Que isso? Que bichinho quebrado, velho. Olha, ele invocou a minhoca de novo. Olha, ele já tá um parque, não, pelo menos. Ele ficou tipo pechinho, viu, né? Olha, ele já tá atratado. Como foiqipos, ela tá atratada. O cara tá atratada. E aí, pessoal, aí parece que depois de um tempo aí, esse God aí, na verdade, é um pouco God, foi completamente aniquilado, hein? Caraca, mas ele era forte, ele era um piru, só que um piru fraco, né? Bom, bora pegar o Coptech Champ agora, pessoal, contra o Dipsplate Giant. Eita, que legal! Nossa, tem que ter um golem muito da hora, velho. Acho que é isso aí, gente, tá louco? Ele taca pedras, aquelas pedras na camada lá embaixo, né? Caraca, que legal! A merda não dá muito dano, não, mano, eu achei que ele ia dar mais dano, viu? Por ele ser um golem épico assim, só que eu acho que ele é meio cocô, velho. Ah, só que eu acho que ele ainda não fica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Depois de um bom tempo aí, o Coupetet Champion tranquilamente teve que entrar na segunda fase, né? Mas eliminou esse aí, esse Tecrizmon. E bora testar o primo do Tecrizmon, que é o Tecrizmon Deacon. Cara, eu acho que esse daqui é o bicho mais forte do mod, né? Mas ele aparenta ser, e aquela minhota, né? Ah, lá canto, igual que a morceguinha já, hein? Nossa, ele espera muita vida, velho. Bom, pessoal, eu vou deixar vocês com a batalha e eu volto daqui a pouco, hein, velho? Deixa o like aí pra não esquecer. Tchau. 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 Pessoal, até vou dizer que esse Minion aqui, cara, ele invoca muito Minion, esse boss aqui. E os Minions do Copa Ted Champion são umas completas jumentas, eles não ajudam. Então, tipo assim, foi uma batalha bem, assim, desigual, né? Mas tudo bem, pessoal, esse Chrismond Deacon aí conseguiu eliminar também o Copa Ted Champion. Bora pra eu prender na última batalha aqui, que é o Shadow Shipper. Vamos ver se ele é potente, né? Bom, não sei, cara, já aviso vocês que eu não faço ideia. Nossa, ele dá dano, hein? Caraca, ele dá muito dano, pessoal. É, eu acho que o Copa Ted Champion desse cara não vai ganhar não, hein, velho. É, meu pessoal, fiquem com a batalha. E aí É, meu pessoal, fiquem com a batalha. É, meu pessoal, fiquem com a batalha. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.